Por vezes quando nós discutimos E na raiva eu te digo Coisas que até magou Eu digo tantas coisas feias Alguns nomes nos chamamos Mas depois eu me arrependo Não diga não E o que na raiva eu te digo Pois anda a falar por mim Não diga não Pois na verdade o que eu sinto É que tu Tu pra mim és a única mulher Que me contenta Fica sempre um segundo Inquieta Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz Com apenas um abraço Me desmontas Por vezes já maguada Dizes que vais embora E eu no meu orgulho digo Demora-se não me importar Se tu já não queres ficar Mas a cena é diferente Pois por dentro eu choro Não diga não E o que na raiva eu te digo Eu que na raiva eu te digo E o que na raiva eu te digo Não diga não é igual a ti Não diga não E o que na raiva eu te digo Pois se anda a falar por mim Não diga não Pois na verdade o que eu sinto É que tu Tu pra mim és a única mulher Tu pra mim és a única mulher Que me contenta Fica sempre um segundo Inquieta Tu pra mim és a única mulher Que me satisfaz Com apenas um abraço Me desmontas Não diga não E o que na raiva eu te digo E o que na raiva eu te digo Pois se anda a falar por mim Não diga não Pois na verdade o que eu sinto É que tu Tu pra mim és a única mulher Que me contenta Pois na verdade o que na raiva eu te digo Eu te digo E o que na raiva eu te digo É que tu Eu te digo E o que na raiva eu te digo Que me satisfaz E eu te digo Obrigado.